Esse é o Ancapsu, e a gente vai falar da viagem do Lula pra Portugal, que deve acontecer na semana que vem, dia 25 de abril, o Lula vai estar em Portugal. Só que adivinha? Ele foi desconvidado da cerimônia que ele ia participar lá. Eu vou explicar pra você o que aconteceu lá. O Lula não tá com essa moral toda, não. Ainda mais lá em Portugal, ainda mais falando as besteiras que ele falou sobre a Ucrânia, né? Essa notícia foi sugerida por Pois bem, o Lula já ia pra Portugal, tava combinado e coisa e tal, para participar das comemorações do dia 25 de abril lá em Portugal, que é o dia da Revolução dos Cravos, uma revolução muito importante, em que Portugal saiu de uma ditadura muito feroz, que durava já quase 50 anos, e se livrou da ditadura do Salazar e coisa e tal. Então foi um período muito importante, uma revolução muito importante lá em Portugal, né? Um dia muito querido pelos portugueses, em que eles se livraram desse passado fascista. Aqui no Brasil a gente ainda tem essas pessoas aqui. E no primeiro momento os partidos de esquerda lá ficaram satisfeitíssimos, porque pô, Lula, democracia, lembra do pessoal da Catinha da Democracia? Que o Lula é a favor da democracia, o Lula é um democrata e não sei o que lá e coisa e tal. Aquela lorota que contaram pra você na época da eleição que Lula é democrata e coisa e tal. Não, Lula é o fascista nessa história. Lula é o errado nessa história, é quem se alinha a ditaduras no mundo todo, né? Mas enfim, o pessoal da esquerda lá do Partido Socialista Português convidou o Lula pra participar da sessão solene no congresso lá de Portugal, justamente em comemoração ao dia da Revolução dos Cravos, né? Dia 25 de abril. Só que deu problema. Deu problema porque evidentemente o pessoal já se incomodou. O pessoal da direita, o Rodrigo Saraiva do Instituto Iniciativa Liberal, que é um partido liberal lá em Portugal, disse que vai vestir a bandeira da Ucrânia na visita do Lula lá na região, né? O próprio Ieli também reclamou no parlamento que não pode receber um aliado de Putin como o Lula. Isso já vinha sendo criticado já há algum tempo, tá? Essa visita do Lula em Portugal. Só que agora, com essas frases terríveis que o Lula falou, o pessoal não teve jeito. Mas olha só, teve também o André Ventura, que é do pessoal do Chega lá, ó, que fez uma dancinha do Faz o L aqui. Deixa eu ouvir o que esse cara tá cantando. Estou sacaneando o Lula. Não tem problema aqui qual que é a ideia da dancinha ali. Estou sacaneando o Lula, o pessoal do Chega lá, né? E eles também convocaram uma manifestação contra o Lula. Que o pessoal da direita ia ser contra a presença do Lula é evidente. Mas o que matou o Lula mesmo foi a papagaiada que ele falou lá de ficar apoiando a Rússia. Aí não teve como manter. O pessoal mudou a programação. O presidente Lula fala no parlamento no dia 25, mas não na sessão solene. Ele tinha sido chamado pra falar na sessão solene, né? De comemoração do dia dos cravos e coisa da revolta dos cravos e coisa e tal. Aí qual que foi o jeito que eles deram, né? Porque, pô, ficou chato. Não dá mais pra ter o Lula lá falando. Gente, é o que eu falo pra vocês. Na Europa o pessoal tá levando essa guerra muito... A gente deveria levar essa guerra a sério também, tá? Porque você acha que a gente tá longe do conflito, tá dando algum alívio pra gente? Não, não é isso não. Se a Rússia pode, por meramente ter mais força militar, invadir outro país e ninguém fala nada, onde é que vai parar? O pessoal na Europa sabe disso, né? O pessoal na Europa sabe que já aconteceu várias guerras lá no continente. Quando começa essa coisa de país expandir e começar a conquistar porque tem exército melhor, aconteceu com Napoleão, aconteceu com Hitler, olha só a quantidade de quanta gente morreu em vários países da região. E é o que o pessoal teme exatamente com essa coisa da Rússia e da Ucrânia, né? Se o Putin tivesse conquistado a Ucrânia rápido, em três dias, como ele planejava, o que impedia ele de chegar na Moldova, ou na Polônia, ou nos países bálticos, ou na Finlândia? Então, no final das contas, essa coisa é preocupante pro pessoal da Europa muito mais do que pra gente, que tá um pouco mais longe. Mas a gente tá aqui, meu amigo. A Venezuela tá aqui do lado. A Venezuela tá logo aqui e é já praticamente um protetorado russo, né? A questão até agora é essa. Será que a gente já não é mais também quase um protetorado russo com Lula grudado lá no saco do Putin? Enfim, aí o pessoal ficou sem jeito. Não tinha mais como Lula participar dessa assembleia, que é uma assembleia que justamente comemora a democracia, a volta da democracia a Portugal, e o Lula aparecia lá? Não dá. Aí tiveram que fazer um negócio pra também não desconvidar o Lula, não falar, não vem mais não. Aí o que eles fizeram? O Lula vai falar na assembleia antes da sessão solene. O Lula vai aparecer lá 10 horas da manhã pra falar na assembleia, coisa e tal, e aí ele vai embora, ele não vai continuar na sala, vai ter que sair do parlamento europeu. E aí às 11h30 que começa a sessão solene comemorativa do dia 25 de abril lá em Portugal. Olha a vergonha, o Lula foi desconvidado justamente por conta desse posicionamento dele absurdo. Ele tinha que ser mesmo. É o mínimo que ele devia fazer. Ele devia um desconvidar de vez, falar pra nem ir lá em Portugal essa bosta desse cara, né? Mas enfim, olha que vergonha. É, avisa pro pessoal da Miriam Leitão lá que tava falando que o Brasil voltou. Aí o Brasil voltou pro buraco, meu amigo. Voltamos pra 30 anos atrás, pra um atraso de 30 anos. Que triste essa eleição do Lula tá sendo pra gente, né? E bom, só pra complementar aqui, a cimeira do Chega, vocês sabem, o Chega é um dos partidos de direita que tem lá em Portugal, e tá combinado pro dia 13 e 14 de maio. E o Bolsonaro vai participar, né? E eu vou tá por lá também, tá, gente? Eu não sei exatamente como é que vai ser, onde é que vai ser. Eu pretendo aparecer lá. Não vou falar, não sou convidado pra nada, mas vou aparecer lá no público dessa galera aqui, né? Vou aproveitar que eu tô por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.